Fala pessoal, tudo certinho? Fábio Viegas aqui, Neurocirurgião e hoje aí, complementando o nosso conteúdo falando a respeito das hernias de disco eu vou falar sobre a hernia de disco cervical lembrando, aqueles que não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal, pessoal Bom, como eu disse anteriormente, eu dei um complemento porque já temos um vídeo falando sobre a hernia de disco lombar então quem quiser acompanhar esse vídeo, vai ali no nosso feed ali e procura que vocês vão estar se informando a respeito disso a hernia de disco cervical, ou seja, ela tem mais ou menos o mesmo princípio da hernia de disco lombar, porque ocorre numa coluna que ela tem mais movimento, maior mobilidade então essa maior mobilidade que nos permite fazer flexão, extensão da cabeça, rotação de um lado para o outro, também acaba podendo prejudicar o disco nas regiões mais baixas, entre C5, C6 e C6, C7 a coluna cervical, diferente da coluna lombar, elas são de vértebras um pouco menores até porque elas aguentam uma carga menor, afinal a região cranial tem só a cabeça enquanto que a região lombar, além da cabeça, tem um tronco inteiro para que vocês sejam sustentados por ali a princípio, como eu falei, é o mesmo, então é o disco que fica entre uma vértebra e outra e aí, por um excesso de carga, o movimento errado, uma fragilidade desse disco ele acaba rompendo o ânulo fibroso que protege esse disco e o conteúdo daquele disco ele acaba extravasando podendo comprimir as raízes e, aí no caso da cervical, a medula o que seria algo bem grave, normalmente assim, porque o paciente pode até acabar perdendo seus movimentos, seja só dos membros inferiores, seja dos membros superiores e inferiores também a hernia de disco normalmente é degenerativa, ou seja, ela é, como eu falei, pelo fato de sobrecarga, né, assim, exagerada ou uma fragilidade do disco aí de um modo crônico e qual é a clínica, né, como que esse paciente se chega no consultório, quais são as queixas que ele apresenta normalmente é uma dor na região do pescoço, né, ou na região também aqui de trás da cabeça podendo essa dor, né, se irradiar também para o ombro e, na maioria das vezes, quando tem compressão radicular, até, né, os dedos e as mãos certo? Uma das maneiras que a gente avalia, né, é se tem uma margem com compressão radicular ou mesmo, às vezes, ali, só uma estenose do forame é um teste, um teste de spurling, né, que a gente pega e aperta a cabeça faz uma pressão para baixo se a pessoa sente um choque que vai até na ponta dos dedos é possível, né, que ela tenha uma hérnia que esteja comprimindo a raiz ali, né que inerva os nervos que vão para o braço, né, vão para o membro superior a hérnia de disco na região cervical ela também pode ocorrer, assim, devido a má postura tá, então, assim, tem pacientes, né, então lembrar que essa questão da postura é extremamente importante, tá, na sua correção qual que é a postura correta? É aqui, ó é peito estufado, né, ombros, né, para trás e nariz empinado é isso mesmo, né, a posição do metido aqui é... quando você fica, né, o tempo todo na frente de quem trabalha o computador, né, quem mexe né, ficando aqui, ó, dessa maneira colocando a cabeça para frente o pescoço, você acaba é... prejudicando o que a gente chama de lordose fisiológica, ou seja, a curvatura da cervical, né, ela é uma curvatura que ela é para trás quando você fica muito para frente, assim, você acaba retificando ou até invertendo na curvatura e nisso aí você pode prejudicar, tá, os discos e causar uma hérnia de disco então, assim, eu sempre recomendo, né, ah, quem mexe com o computador, né, o computador tá, assim, procurar botar a tela na frente aqui, ó, tem que estar na altura dos teus olhos, você com a cabeça ereta dessa forma, você, né, fique digitando e olhando ali assim, como assistir TV também a daí ficar deitado, né, encostado, assim, para trás sabe, com a cabeça, assim, você está forçando ali para o... encostando o queixo no peito, certo? aí quando você trabalha com notebook, né, que aí o anjo fica mais aqui embaixo é o ideal que você coloque um suporte para que você consiga pelo menos, assim, tem suporte, você vende notebook é baratinho, que vende qualquer papelaria, né, o caso de informática aí para que você consiga, pelo menos, assim, não abaixar não abaixar a cabeça, mas sim só os olhos aqui, ó para você digitar, tá é, assim também, mexer no celular, né ó, vou pegar o celular aqui não é para ficar desse jeito aqui, não tá, você tem que pegar aí aqui, ó, dessa forma colocar na tua frente, de uma maneira que você não precise né, abaixar, sempre vou botar aqui também na cara, que isso aí você vai cansar o braço, né mas se você colocar uma maneira, assim, que você só precisa baixar os olhos como eu estou fazendo aqui agora é a melhor maneira de você pegar e mexer no teu celular assim como a hernia de disco lombar também é um tratamento da grande maioria né, as hernias de disco cervicais, eles são clínicos ou seja, né, de maneira conservadora apenas com medicações, né e reabilitação, fisioterapia e só nos casos, realmente, assim, mais severos, né que a gente acaba fazendo a tratamento cirúrgico né, que é a retirada da hernia de disco e substituição do é, do local onde era o disco ali é, por um cage, né, ou seja, por uma prótese ou até mesmo um pedaço do próprio osso aqui, né do helíaco, que a gente coloca ali pra fazer a ossificação certo na é, umas vezes também a você pode ter só uma hernia, não pode ter uma, duas, três hernias ou até mais né, mas assim, existe também uma situação chamada protusões discais como se fossem pequenas hernias que ainda não romperam, né ou romperam e ficaram pequenininhos que não têm compressão de raiz ou da medula mas acabam causando dor e quando essa dor é refratária, ou seja, ela não se resolve com medicação com alteração de postura, com fisioterapia aí sim pensa-se no tratamento cirúrgico que é o mesmo princípio, tira o disco e substitui por uma prótese artificial ali, né, naquela região certinho, pessoal? espero aí que esse conteúdo, né, tenha ajudado aí quem tem interesse, né, no assunto e eu sempre reforço aqui pra vocês quem não tá inscrito, se inscreva no canal importante pra nós importante demais demais pra gente também dá aquela curtida lá, vai lá no joinha clica ali direitinho, certo? e se você acha que tem alguém que, né, possa se beneficiar com essas informações aí vai e compartilha, né, passa isso aí pra seus familiares, amigos aí e nós estamos aqui à disposição pra toda, né, pra qualquer dúvida aí também qualquer pergunta, inclusive, qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários até o próximo vídeo, pessoal